Pessoal, a Nilda está começando o processo de limpeza do bichinho. Ela está abrindo isso daqui e depois a gente explica qual é a maneira que ela usa para poder limpar ele. Tem pessoas que limpam de forma diferente, mas ela aprendeu com um pescador, uma pescadora, a limpar dessa forma. São seis ou sete que tinha aqui, mãe? Eu acho que é seis. Seis, né? Então, isso daqui já está limpo, né? É. Olha lá. Está lindo! E eu trouxe só dois bagrinhos e ela também limpou. O que colocou aqui. Vamos lá, como é que você faz para limpar, mãe? Pelo visto, é uma fêmea, né? É uma fêmea. Ou não? Eu não sei. Eu não sei. Não dá para saber. Pode puxar aqui e quebrar. Nossa, está duro isso. Aí ela quebra essa parte. Ela já sai junto. Ó, puxou essa parte de trás. Aí já sai a casca de cima, pessoal. Saiu essa casca de cima. Essa parte amarela é gordura, né? Diz que é gordura e aqui acho que é os rins, né? Os rins, né? Olha, essa parte lateral é carne, pessoal. Isso que você está tiranelzinho, né? É. Aí já vai raspando para tirar a sujeira. Então, só vai tirar esse excesso de sujeira que tem na lateral e o meio que está as entranhas dele, né? Isso. Alguns dizem que pode comer esse daqui, outros dizem que é sujeira, outros dizem que é gordura, mas aí eu não sei. Eu já vi pessoas, igual você falou, que só tira aquela partezinha traseira. Depois você mostra a mão ali. Aí praticamente já está limpo, ó. Só lavar bem. Praticamente já está limpo. Pessoal, pode ser que a filmagem não fique 100%, porque agora já está tarde da noite. Tá bom. Esse daí acho que foi o rins mais sujinho que eu já vi. Sim. Alguns que vêm com essa craquinha aqui, ó. O bichinho estava vivo aqui, viu? Essa craquinha, ela gruda em tudo, né? Se tiver no mar. Tartaruga, madeira. Aí lá, vou mostrar mais um. Então, mostra como que você faz, o seu jeito, né? Ó, vai tirar essa parte traseira. Você puxou pra cima, sai a casca superior, ó. Essa daí você vai jogar fora. São todas as entranhas dele. Aí é só limpar esse excesso que fica em cima. E sobra aí a carne do bichinho. Bem, espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Entendeu, velho? Entendeu, mano? Olha, ela tá tirando essa lateral aqui, que acho que é o rim dele. Não sei se ele tem rim, mas acho que é parte do aparelho respiratório dele. Aí tira o excesso. Dizem algumas pessoas que isso aí dá pra comer, mas a gente não come. Beleza? Ela tá fazendo um arrozinho pra comer com siri. Só que tem um problema, pessoal. A gente não comprou tempero. Você é vergonha na professora! Bem, os temperos que precisa, tipo tomate, pra fazer aquele molho bem bacana. Então vai ter pouca coisa. Então tem a salsinha, tem a cebola. Mas pra fazer um molho especial mesmo, tá faltando bastante coisa ainda. Mas pra vocês, mais ou menos, entenderem como a gente faz, como funciona. Vai fazer de uma forma bem simples mesmo. Pobre é uma coisa triste. Tá aí, pessoal. Ela limpou rapidinho. Já tem prática, né? Então já tá pronto pra levar ao fogo. A panela, né? E ali é a parte superior com as estranhas que ela tirou. Beleza? Ela falou que não tem tomate, mas tem, ó. Molho de tomate, pessoal. O que tem mais aí? Coloral, tempero baiano, páprica decumada e o molho salão. Beleza. Então o que que faltou? É bom usar o alimentão. É tomate fresco. Eu gosto do coentro, eu não gosto da salsinha. Eu prefiro coentro do que a falta. É. Infelizmente, a gente deveria ter... Comprado, né? Só pode comprar. Deveia ter providenciado antes. Pessoal, na realidade, eu não sou um apreciador de servir, não. Por quê? Não acredito. Eu até gosto da carne, acho saborosa, mas não me habituei a comer o bichinho, eu acho meio estranho. Mas eu vou provar agora, quem sabe eu acabo me habituando e a carne eu aprovo. É muito gostoso. É muito gostoso. Pessoal, como a carne é similar à carne de peixe, então é muito rápido, né? Deu o quê? Dez minutinhos, né? Dez, quinze minutos de cozimento. Então, só desculpa aí porque a gente não se preparou bem. Deveria ter contado as coisas antes, mas se vocês forem fazer, pode colocar bastante tempero, pimentão que fica legal. O tomate. Bem melhor o tomate do que o molho de tomate. Mas, acredito que já dá para ter uma ideia, né? Vou pegar um peixinho para mim, ó. Hum, a Nilda adora um bagrinho cozido. Vou pegar esse que está fechadinho. Ó. E esse que está abertinho. O melhor para acompanhar ele é o arroz mesmo, né? Sim. Agora sim. E além do arroz, o que você pode colocar? Uma saladinha, né? Farinha. Farinha. Geralmente o pessoal come com farinha. Hum, hum. E eu vou pegar um para mim experimentar também. Tá bonito. Ó, a Nilda está tirando o sal do meu prato. Não, eu estou revoltada. Só o prato dela. Vamos ter coragem de pegar uma quantidade dentro? É que eu estou aprendendo a comer, mãe. Eu tenho que comer aos poucos, né? Então, para mim, começar a se habituar e a gostar. Aí, daqui a alguns anos, eu chego a esse prato aqui, ó. Esse pratinho ali. Será que gosta de seri? Tá quente, eu acho. Vou provar, então. Como é que você põe? Pera aí, já tem que aprender. Não, tá muito quente. Já que você parece que eu esfriar um pouquinho. E tira a coxa do bichinho, velho. Não, espera a esfriada. Vai lá. Você vai quebrar a perninha aqui. Geralmente sai a perninha aqui, mas essa não saiu. Aqui, ó, você vai puxar e já vai sair uma carninha, eu acho. E, que fracasso, não saiu a carninha. Não saiu. Vou ter que quebrar no dente. Não queria quebrar no dente. Aí que tá o problema. Isso aqui dá no dente. Eu tiro o bichinho, ó. E aqui tá a carninha. Isso aqui, ó. Deixa eu ver a carninha. A carninha é bem branquinha. Essa carninha é bem saborosa, ela é bocicada. Aí, aqui a carninha. Você tira e come. Bem pouquinho, né, mãe? Depois eu começo. Primeiro você quebra a perna inteira, tira daí. Tá. Você apertou na minha mão. Aí. Tão que cheio difícil também. A carninha tá aqui dentro. Olha lá. Eu acho que a parte que tem mais carne. É aqui, ó. Não é? Uhum. Mas como é que faz? Tem que quebrar. Aqui? Acabou mesmo. Eita. Passa o garfo dentro, né? Será que sai? Não, tem noção. Isso tem que morder. Aqui? Caramba. Muito difícil. Isso aqui. Cara, o Conquerque é um artista, né? Agora sim, ó. Hum. É só pegar o jeito. Esse daí é a melhor parte, né, mãe? Que tem carne. Gota de carne. O vagrinho, né? O vagrinho eu já sou esperto pra comer. Mas o cirílio ainda tem que estudar muito. Pra mim entender como é que come o bicho velho. Isso aqui é uma ciência. Uma técnica muito avançada. E esse aí tá grandão, hein? Dez quilos. E os ossinhos já vai acumulando. Olha só, eu já comi três pratos, pessoal. Já comi, acho que, três ciríger. Né, mãe? E você comeu só um até agora. Vista. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti